Se você precisasse de um médico para fazer uma cirurgia, você chamaria um padeiro? Ou se o seu carro quebrasse, se houvesse um problema no motor do seu veículo, você chamaria um arquiteto? Que tal chamar o especialista? Você conhece o Marcos do Val como deveria? Aposto que não. Para quem não está me reconhecendo, eu sou o soldado Taroco, eu fui o campeão nacional por bravura dos heróis reais 2017, o qual relatei minha ocorrência, muito dificultosa que eu passei na minha vida, e me emociono bastante dizendo ela. Eu fiz tanta força em querer erguer a viatura para retirar os policiais de baixo, que eu quebrei meu braço direito, rompi os ligamentos do braço direito, rompi o bíceps, eu me afastei quando eu quebrei o braço, me afastei, e vi o Cabo Moro. Este vídeo teve mais de 30 milhões de visualizações em toda a internet, e até hoje ele é divulgado em vários países do mundo. Inclusive, ele está sendo traduzido em diversas línguas ao redor do mundo. Todo esse reconhecimento, toda essa divulgação, eu devo isso exclusivamente ao Marcos do Val. Sou policial militar do estado de São Paulo, e o Marcos do Val me levou até o mais alto reconhecimento mundial do policiamento. Hoje, no centro da minha sala, eu exibo com muito orgulho o troféu Heróis Reais. Deixa eu pegar para vocês verem. Jamais, jamais isso aqui estaria no centro da sala da minha casa, se não fosse o Marcos do Val. O Marcos do Val fez a minha história, assim como existem milhares de outros policiais ao redor de todo o Brasil, que têm histórias de heroísmo, de bravura, histórias que realmente impressionam e chocaria qualquer ser humano, qualquer ser humano que tem sangue nas veias. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado a você que votou em mim. Mas eu não estou aqui para falar das minhas conquistas, eu estou aqui para falar o que o Marcos do Val fez pelo policial, pela família do policial. Deixa eu guardar. Eu mesmo perguntei para o Marcos do Val por que ele não deixa o Brasil, por que ele não vai ter a vida maravilhosa que ele tem nos Estados Unidos, onde ele é reconhecido, onde ele ganha bem, onde ele treina, onde a população, o civil, o policial, todas as pessoas admiram ele pelo trabalho dele. Ele me respondeu que o coração dele é brasileiro. Pense nisso, povo do Espírito Santo. O Marcos do Val tem tudo para viver em outra nação, nação de primeiro mundo, mas ele não quer. Ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de treinamento, ele não precisa de interesse nenhum no Brasil. Ele tem tudo nos Estados Unidos, ele é reconhecido nos Estados Unidos. Aonde ele vai, ele é ovacionado. Menções honrosas é feita para ele constantemente, em toda a nação americana. Vocês tem uma pérola aí, não desperdícia. Coloque essa pérola lá e deixa ela mostrar para você o que é realmente ser um patriota, o que é realmente olhar para as nossas crianças, olhar para a segurança, olhar para o povo do bem, olhar para a educação. O que realmente o Marcos do Val quis fazer com isso? O que realmente ele quis fazer com o concurso Heróis Reais? Ele quis trazer a cultura americana para o nosso Brasil. Ele quer trazer o respeito, ele quer trazer a dignidade para o policial, para a família do policial, para o cidadão do bem. Ele quer trazer esta cultura que é maravilhosa para o nosso Brasil. Como ele costuma dizer muito, pessoal, não vamos mudar do Brasil, vamos mudar a nossa nação. O Marcos do Val fez eu chegar aonde jamais nenhum brasileiro chegou e não parou por aí. Quando eu achei que eu tinha chegado no topo do reconhecimento, quando eu achei que eu tinha chegado no auge, o Marcos do Val me surpreendeu. Ele me levou para conhecer a SWAT Belmont, no Texas, a qual eu trouxe esse certificado, me consagrando o primeiro brasileiro em ser homenageado por Bravura, dentro da SWAT Belmont, no Texas. Vou pegar para vocês. Só quem é policial sabe. Só quem sangrou dentro de uma farda. Só quem honra a farda que veste. Só quem tem educação. Só quem realmente acredita na nação. Só quem tem ideais na vida. Quem ama o pai, a mãe. Quem ama a família. E é isso que eu quero que vocês do Espírito Santo entendam e compreendam. Deixa eu guardar. O pessoal fala assim, Tarô, você chora demais. A hora de chorar é nenhuma homenagem. É quando você está sendo homenageado. Ali é a hora do guerreiro desabar. Mas no campo de batalha. Nunca. Coração brasileiro. O Marcos Duval me levou aonde nenhum outro brasileiro chegou. Nenhum outro brasileiro teve tamanho reconhecimento. Não que os outros não mereçam. No meu país está cheio milhares de outros heróis. Está cheio de milhões de soldados que morrem, que são feridos todos os dias. Heróis esses que sequer a população lembra o nome. Heróis esses que deixam a família. Que deixam seus filhos em casa. Que beijam sua esposa. Deixam seus pais, suas mães e não retornam mais para o seu lar. Povo do Espírito Santo. Assim como eu disse no começo do vídeo. Chame um especialista. Vote no especialista para governar o seu estado. Vote no especialista que conhece as melhores e maiores polícias do mundo. NASA, FBI, Roma, Itália. O currículo e a experiência do Marcos Duval é extremamente gigantesco. Recebe honrarias. Honrarias essa de peso em todos os lugares do mundo. América do Norte, Ásia, América do Sul, Europa. É o único brasileiro certificado e registrado. Associação Europeia de Tiro Policial. Prêmio este conquistado, Paris, na França. Recebeu do governo dos Estados Unidos o famoso visto de 01. Designado apenas para as pessoas que atingiram o topo da sua profissão. Volto a perguntar para você, povo do Espírito Santo. Por que colocar alguém que não tem experiência? Por que colocar no comando do Senado alguém que não tem experiência como o Marcos Duval? Me apresenta outro candidato que dê aula para o CIUS, NASA, Vaticano, SWAT. Em 120 instituições policiais ao redor do mundo. China, França, Bélgica, Luxemburgo, Croácia, Itália. Portugal, Brasil e muitos outros. O que eu estou falando para você são fatos. Apresente aí do outro candidato o que ele tem. Apresente o currículo dele, o que ele sabe de segurança. Apresente para mim o que ele sabe do que é ter uma nação poderosa. É justamente isso, povo capixaba, povo do Espírito Santo, que o Marcos Duval quer trazer para vocês. Ele quer que os vagabundos olhem para o policial e saibam que serão punidos. Serão presos caso atacarem alguém, algum pai de família, cometerem algum crime, algo ilícito. Chega, chega dos mesmos rostos, chega das mesmas pessoas, chega da mesma conversa. Coloque alguém que tenha currículo internacional reconhecido no mundo. A equipe da SWAT de Beaumont reconhece o Marcos Duval com esse prêmio de apreciação por sua dedicação, devolução, e todo o seu trabalho, e o seu espírito de líder, e o desenvolvimento profissional para os policiais brasileiros através de treinamento e também com a equipe da SWAT de Beaumont. Marcos Duval é reconhecido em todo o planeta. Centenas de menções honrosas do exército austríaco, paraquedismo, menções honrosas na NASA, a SWAT de Dallas, Belmont. Conhecido no mundo inteiro. Conhecedor das táticas policiais, inventou o pacotinho tático, hoje propagado em todo o mundo, usado por todas as elites policiais de imobilização ao redor do planeta. Quero deixar aqui uma reflexão para vocês. Não anule seu voto. Não desperdice seu voto. Existem milhões de pessoas que foram compradas por 30 reais em um pão com mortadela. Pense nisso. Eu primeiro conheci o Marcos em cerca de 2000. Ele veio para Beaumont. Nós fomos para o Brasil e treinamos alguns dos policiais do Brasil. Marcos vai vir aqui e nos assiste com diferentes coisas. Os próximos quatro anos dependem do seu voto. Quando Marcos Duval chegar ao Senado do Espírito Santo, posso garantir para vocês ele será um guerreiro no jardim e não um jardineiro. Eu não quero ir embora. Muita guerra! Muita guerra! Muita guerra! Obrigado.